Olá! Mais uma sexta-feira, no nosso Outubro Rosa, mais um mês muito especial, mês das crianças, mês de prevenção. É muito gostoso poder trabalhar e levar informação para vocês que acompanham o nosso programa. Então, não esqueça, curta, comenta e compartilhe. E hoje a nossa conversa vai ser com a Milena Meira, da Imobiliária Atlântico Sul. E já voltamos, aguarda a vinheta e já voltamos com a conversa aqui com a Milena. E agora, vamos lá. Olá! Voltamos agora aqui com a nossa conversa com a Milena. Talvez vocês conheçam, mas eu não sei falar o sobrenome da Milena, eu estava falando agora aqui com ela. Mas a Milena hoje, ela é administradora da rede de imobiliários Atlântico Sul Imóveis, aqui no litoral do Paraná. Especificamente, mais em Pontal do Paraná, mas está em todo o nosso litoral. E a Milena Bacalarsky... Isso! Ó, consegui! Bacalarsky Meira está hoje aqui com a gente para contar a sua história linda. Uma jovem menina empreendedora, uma baita mulher, assim, que eu tenho muito orgulho de conhecer faz anos. E já fazia muito tempo que eu queria que você viesse aqui contar a sua história, contar a sua trajetória. E assim, o nosso bolo, que depois ela vai contar a história da cerejinha, do bolo e tudo mais, vocês vão acompanhar. Realmente, a Mi tem uma história muito linda de vida. E eu tenho certeza que vai poder inspirar muitas pessoas, inclusive você que está nos acompanhando agora. Mi, gratidão por você estar aqui. Eu sei o quanto a tua agenda é difícil e desafiadora todos os dias, né? Porque você tem que conciliar tantas coisas, dentre elas a tua família e a tua preciosidade, que é a sua filha. Então, nós sabemos, assim, o quanto que é desafiador o dia a dia de uma mulher que resolve empreender, que resolve dar conta da vida e resolver tudo que nós temos que resolver. Então, você tirar esse momento para contar a tua história para nós é muito gratificante mesmo. Obrigada! Imagina, Rô! Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui no seu projeto Elas. Sou fã, admiro você. Você sabe que há muito tempo, né, que a gente se conhece. Sou sua admiradora, sou muito grata por tudo que você me ajudou no meu período de faculdade lá atrás. Então, é um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história, que, assim, é uma história, mas acredito que tem muitas mulheres com várias histórias inspiradoras, tanto quanto a minha, né? Com certeza. Que lindo! Mi, você sabe, né, você acompanha o programa Elas, a gente sempre começa com ela uma vez. Então, eu passo para você e fica à vontade. Conta a tua era uma vez aqui para todo mundo. Tá bom. Bom, eu tenho 30 anos, né? Faço 30 anos dia 10 de outubro. Não tem como eu falar da minha história sem falar um pouco dos meus pais, né? Eu nasci, eu sou de berço de comerciante. Meus pais sempre foram comerciantes, desde que eu sou pequena. Porém, com 6 anos de idade, nós viemos para o litoral e eles entraram na profissão de corretores de imóveis, né? Primeiro a minha mãe, né? Que, para mim, é um exemplo de mulher, de desbravadora, de empreendedora, que entrou como corretora e depois ela puxou o meu pai para essa profissão. E até hoje, né? Começou com a Célia. Começou com a minha mãe, né? Minha mãe começou trabalhando aqui nas imobiliárias da região na época. Foi se destacando cada vez mais, né? Na profissão, que naquela época era um desafio, não tinha a tecnologia que tem hoje. Para uma mulher corretora, era um outro desafio ser mulher na profissão. Mas ela conseguiu destaque, levou o meu pai para o ramo. E com o passar dos anos, foi para Guaratuba, explorou o mercado lá com a imobiliária que ela trabalhava na época. E até que ela conseguiu montar a sua própria imobiliária aqui no litoral. Depois, meu pai junto com ela como sócio. Se separaram, enfim, cada um ficou com a sua. Mas tudo começou com ela, com a garra dela. Então, ela é o maior exemplo, né? E eu fui criada nesse mundo de imóveis e visitas. E eu adorava fazer as visitas nas casas com a minha mãe. Mas confesso que nunca me interessei pelo ramo. Você sabe bem disso, né, Rô? Nunca tive o desejo de empreender numa imobiliária ou trabalhar como corretora de imóveis. Mas, assim, eu sou cristã e desde que eu me converti ao cristianismo, eu falei, Deus, tem os meus planos e tem os seus planos, né? Então, que os seus prevaleçam, porque acredito que são melhores que os meus, né? Então, eu sempre quis criar a minha história, porque eu vi minha mãe criar a dela e eu queria criar a minha também, escrever a minha. Então, eu tinha um sonho a princípio, fui pra Curitiba. Todo jovem de pontalense quer ir pra Curitiba. Faz 18 anos que é embora, né? E eu fui pra estudar publicidade. Fiquei um ano em Curitiba. Não me adaptei, sou pontalense mesmo. Não, não adianta. Voltei pro litoral pra... Porque eu amo esse lugar, sou apaixonada por pontal do Paraná. Então, voltei pra cá, mas fiquei aí agora, né? Tenho que me redescobrir. E com a ajuda da minha mãe e de outras pessoas, dos meus amigos, identifiquei em mim um perfil pra entrar no serviço social. Que foi onde eu prestei vestibular de novo, tranquei, né, a publicidade. E comecei a estudar serviço social, onde a gente conhecia, né? E me formei em serviço social. Então, o meu sonho sempre foi trabalhar como assistente social. E eu tinha um foco, né, como assistente social. E fui atrás disso. Só que a vida, né, é uma caixinha de surpresas, né? E quando eu me formei, no ano que eu me formei, o meu pai teve um AVC, né? E mudou, assim, o meu mundo de cabeça pra baixo. Deu aquele 360. E a gente teve que se ressignificar, digamos assim, né? Foi um desafio, né? Você bem lembra. Eu tive que largar tudo que eu fazia na época. A minha, assim, eu fiquei feliz por ter conseguido terminar a faculdade. Mas, naquele momento, a minha prioridade era o meu pai, né? Ele ficou um pouco inválido na questão de voltar ao mercado de trabalho. Voltar a trabalhar como corretor de imóveis. E aí que foi o grande estralo, né? E conversando com a minha mãe e com a família. O que fazer. Que aí surgiu a possibilidade de eu vir pro ramo imobiliário junto com a minha família. E onde tudo surgiu. Onde saiu a sociedade com a minha mãe. E hoje eu estou aí com o desafio de continuar, né? Aquilo que ela construiu. Que já tem 18 anos, né? Em setembro, são 18 anos de Atlântico Sul Imóveis. E mais de 20 anos como corretora de imóveis da minha mãe. E hoje eu estou com o desafio de continuar esse lindo trabalho que ela desenvolveu como mulher empreendedora aqui em Pontal do Paraná. E, graças a Deus, depois da vencer do meu pai, eu fui me especializar. Tirei o Cresce. Procurei me especializar em alguns nichos do mercado imobiliário, né? Fazendo cursos. E também a prática que é a nossa grande escola. E hoje posso dizer que sou apaixonada pela profissão. Veja que coisa, né? Amo o que faço. Amo trabalhar como corretora de imóveis. Amo administrar imobiliária. Sou apaixonada por aquele lugar e ele é um propósito, né? Não é só trabalhar e ganhar dinheiro, não. Ele é um propósito de vida, ele é um propósito de... Com as pessoas à nossa volta e é assim que a gente vê. O dinheiro é consequência, né? O resultado daquilo que a gente busca fazer com excelência. Ai, que lindo. Eu falei pra vocês, né? Que a Milena é uma baita mulher, né? E é uma menina ainda, uma jovem empreendedora aí, né? Completando agora 30 anos. Mas com uma bagagem tão rica, tão inspiradora e assim... Nossa, quantas trocas a gente já fez ao longo desse tempo que nos conhecemos. Há praticamente uns 8 anos, 10 anos talvez. Mas assim, uma história tão linda. Uma escolha que você fez, né? Foi, alçou, ah, Curitiba, vou pra lá. Não, mas não é aquilo, né? Que é o serviço social. E aí, pra quem não sabe, né? Eu sou assistente social de primeira formação. Então, assim, a gente conversou muito a respeito disso. E eu fico muito feliz em poder hoje contar a tua história, né? E saber que você fez a escolha certa na tua vida, né? Quando você teve que escolher pelo amor, né? E você fez a escolha pelo amor ao seu pai, à sua família, né? Se dedicou totalmente a ele, né? Aquele momento que ele precisava da família, dos filhos, né? E você esteve lá, presente o tempo todo. E hoje, tudo que vem é só recompensa. Tudo você já plantou, né? Então, a gente fica muito contente em poder contar histórias como a tua, amiga. É assim, é emocionante. Até porque a gente passou muito tempo juntas nesse período. Então, a gente sabe, assim, quantos desafios já tiveram. Para que hoje você esteja aqui e à frente dos negócios da família, mais uma vez, né? Tenho certeza que muitos se orgulham, quem está aqui, quem está em outro plano. Com relação à mulher que você se tornou, né? A mulher, a esposa, a mãe e a empresária que você é hoje de muito sucesso. Que lindo! É, começando, né? A gente está aí construindo, mas a gente tem um compromisso em cada dia ser a nossa melhor versão, né, Rô? Ai, que lindo! E eu gosto muito quando você fala de propósito, sabe, Mi? Porque é isso. Quando a gente coloca um propósito na nossa vida, né? E a gente entende que aquilo é o caminho que eu quero trilhar, tudo fica mais fácil. Porque as escolhas que a gente faz, elas ficam mais leves, né? Isso está dentro do meu propósito, eu sigo. Se isso não está dentro do meu propósito, eu não preciso investir a minha energia para aquilo, né? E isso facilita muito. Nossa, a gente vai divagando aqui, porque teria horas para falar com você. Tem história, viu? Tem história, tem história. Em todo esse processo da tua vida, né? Desse vai e volta, serviço social, pontual do Paraná, imobiliária. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram importantes para você. Que você queira fazer referência nesse momento. Bom, acho que a pessoa mais importante de tudo isso, para mim, é a pessoa de Jesus. Porque sem essa pessoa, nada aconteceria. Eu nem teria forças para enfrentar a questão de saúde que o meu pai teve. Claro que eu tive o apoio total da minha família. Do meu marido, que na época era namorado, da família dele também. Mas se não fosse Jesus, a gente não tem força. Então, para mim, é a pessoa principal na minha história. Depois, com certeza, os meus pais, né? Minha mãe, meu pai, eu sempre posso dizer que eu admiro os dois, né? Ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos. Mas eu consigo aprender com os defeitos e admiro e exalto as qualidades que ambos têm, né? E minha irmã, hoje, é uma pessoa que eu admiro extremamente. Ela também é uma baita empreendedora, né? Dentro do ramo dela. Ela é jornalista, tem a sua própria agência de marketing em Curitiba. É uma pessoa que me inspira todos os dias. É o meu tio, o meu marido, por ser o parceiro que ele é. Mas, assim, tem uma pessoinha que me inspira muito todos os dias, que é a minha filha. A minha filha, ela é, assim, ela trouxe um significado gigante para a minha filha. Então, todos os dias, ela me ensina uma coisa diferente. Então, assim, principalmente a ter paciência, ser perseverante. Então, essas pessoas, assim, a minha família como um todo. Eu sou extremamente grata, né? E aí, teve pessoas na minha trajetória que me ajudaram, me deram forças. Tem a Laiane, que hoje trabalha comigo, que é uma amigona. Você foi muito importante na minha trajetória da faculdade, enfim, meus mentores. Mas a minha família, assim, é o carro-chefe, não tem. São as pessoas que eu sou mais grata. Eu tinha certeza que você ia falar de todas essas pessoas mesmo, porque realmente são. A gente que se conhece, a gente sabe, né? Que realmente, assim, a tua família é um exemplo. Que lindo. Mi, nesse processo de gratidão, eu peço agora a tua licença para que eu, né? Enquanto programa Elas, possa agradecer a vocês, que são nossos apoiadores, os patrocinadores do programa Elas. E hoje, em especial, mais um café, um mini café com elas. E hoje nós estamos com o Francisco, que vai contar um pouquinho desse menino querido que ele é. Olá! Olha a nossa surpresa do mês de outubro, nosso café com eles. O nosso mini, mini café com elas, né? E hoje nós temos um ele aqui. Temos o Francisco. Francisco, a tia está muito feliz que você veio aqui, na Cafeteria Dom Levi, gravar com a gente. Comigo e com a doutora Marcele. Então, programa Elas, fica feliz. Essa cafeteria Dom Levi e a doutora Marcele Camar. Sabia? E a doutora Marcele Camar quer fazer uma pergunta para você. E aí, Francisco, está gostando de participar do programa? Sim. E a gente tem uma proposta, né? Nesse mês de outubro. Tá. E o Francisco abraçou a causa e ele trouxe um brinquedo dele, pessoal, para doar para a nossa proposta de outubro. Então, Francisco, conta para nós, para as crianças, para os pais que estão assistindo, como que é para você pegar um brinquedo seu e doar para uma criança que não tem? Esse daí, eu não usava mais. Daí eu decidi, no dia da minha entrevista, eu vim aqui e dá para você. Oh, que graça! Nossa! É isso mesmo. Então, ele estava parado em casa, ele não brincava mais e outras crianças podem brincar. Parabéns pela iniciativa, viu, Francisco? Continua assim. Essa é a mensagem que a gente quer passar nesse mês de outubro, né? Para as crianças, Francisco, que não usam mais os seus brinquedos, para que elas deem o brinquedo que está em bom estado para outras crianças brincarem. Outras crianças que muitas vezes não têm acesso a esses brinquedos. É isso mesmo. A gente está muito feliz que você está aqui. E a tia quer fazer mais uma pergunta para você. Bem séria essa pergunta agora. Quem vai ser o Francisco adulto? O que você quer ser? O que você pensa? Policial e veterinário. Policial e veterinário? Olha só! E por que você gosta de ser policial? E por que você gosta de ser veterinário? Policial, não sei como explicar, mas veterinário é porque eu gosto de animais, essas coisas. Eu acho que é o Francisco. Entendi. O Francisco gosta de animais, ele adora cachorro, ele adora cavalo e ele adora o tio Celso também. É! Que legal! Olha só! E depois eu quero que você assista a essa gravação daqui uns 30 anos e aí nós vamos ver quem é o Francisco. Francisco, obrigado, viu? Obrigada por você ter vindo. Agradeço a mamãe, a Ângela, o papai e a Marcela por ter deixado você vir aqui gravar o programa com a gente. A gente está muito contente em poder contar o que você fez de boa ação para as outras crianças que estão nos assistindo. Tá bom? Então toca aqui! Obrigada, Francisco! E quem conhece o Francisco sabe que ele não é tímido, tá? É verdade! É verdade! Mas muito obrigada por ter vindo, tá, Francisco? E até a próxima! Até a próxima semana! Tchau, tchau! 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 Voltamos aqui com a nossa conversa deliciosa com a Milena. Eu falei pra vocês, tá vendo? Como realmente vale a pena assistir o programa Elas é uma delícia. A gente conhece um pouquinho mais das pessoas que estão sempre ao nosso redor e a gente às vezes não sabe, né? Um pouquinho da sua história. Fico muito contente em poder contar histórias como a da Milena. Mi, agora no nosso direto ao ponto, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você empresário, né? Qual que é hoje a tua função frente às imobiliárias, né? Do grupo Atlântico Sul. O que que você faz no dia a dia? Como é que é empreender nessa área? Então, Rô, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu tive um grande desafio. Eu tive que entrar sem muita experiência, né? Mas com a parte teórica dos cursos ali e com pouca experiência, embora acompanhasse o trabalho dos meus pais. E o meu primeiro desafio foi a carteira de locação mensal, que é anual, enfim, né? Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou uma especialista em locação anual, né? Dentro desse nicho do mercado imobiliário, né? Com o tempo, já são cinco anos, né? Estou fazendo um bom trabalho dentro desse nicho aqui no litoral. Trabalhando dentro das diretrizes, das leis, com uma equipe boa, assim, para ajudar o trabalho a acontecer. Hoje eu tenho uma equipe, as meninas que trabalham comigo, que são corretoras, as meninas fazem um trabalho excelente com os nossos clientes. Então, hoje eu coordeno elas, não atuo diretamente, mas coordeno elas na parte de locação. Sou diretora, né? Executiva da Atlântico Sul. Então, eu crio novas ferramentas e novas formas de empreender dentro do mercado imobiliário. Então, o que eu faço? Hoje a gente busca soluções para quem quer investir no mercado imobiliário aqui no litoral. A gente não só vende imóvel ou aluga imóvel. A gente pensa em como aquele imóvel, como aquele novo empreendimento pode trazer significado, renda para aquela família ou para aquele investidor. Então, a gente procura soluções imobiliárias para cada cliente que chega hoje na nossa imobiliária. E esse é o nosso principal trabalho hoje. Eu também, assim, tive que ressignificar com a pandemia, né? Nós não estávamos habituados a trabalhar com online, embora sempre com site, portais imobiliários, mas hoje a gente precisa ter uma presença online. E nós estamos construindo isso com os nossos clientes também, com a nossa equipe. E tem sido muito bacana. E a intenção é a gente realmente fazer um trabalho transparente, ético e excelente dentro do nosso ramo aqui no litoral. Então, eu faço a parte de corretagem também, se precisar, né? Se precisar de uma corretora, a gente faz também, né? Não é o todo dia. A gente tem a nossa equipe de corretores de imóveis muito bem qualificados. Mas a gente atua tanto na alocação, na venda e na assessoria imobiliária. É extremamente importante. Minha mãe faz essa parte muito bem feita, né? Pela experiência, pelo currículo, a grade dela de currículo muito bacana também. Olha só, uma mulher completa. Sim. E ela se torna um pouco mais completa ainda quando muda um pouquinho mais ainda a tua história com o nascimento da filha de vocês. E aí vem mais uma parte linda da tua vida. E agora eu sei que você está à frente aí de alguns projetos relacionados a ser mãe de uma criança especial. Eu quero que você conte pra nós um pouquinho, senão aqui eu já me empolgo. Bom, depois que eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei em 2017, ali no início de 2018. E aí eu casei em 2019 e engravidei no ano que eu casei, né? E não foi nada planejado por nós, pelo menos, mas por Deus foi, né? E foi uma gestação tranquila, só que quando minha filha nasceu a gente recebeu o diagnóstico que nós tínhamos uma criança uma em cem milhões, né? Na época a gente não sabia, demorou bastante tempo pra gente ter o diagnóstico correto, mas a gente já sabia que seríamos pais especiais, né? Que teríamos a maternidade atípica. E foi um desafio, né? A gente passa por vários processos quando a gente recebe o diagnóstico. A Johanna, que é a minha filha, ela tem dois anos e quatro meses hoje. Ela é uma guerreira, ela é, assim, nossa, um exemplo de força, de superação. Ela tem uma síndrome extremamente rara. E com isso me deu, assim, eu me lembro que quando ela saiu da UTI, ela ficou quatro meses na UTI. E quando ela saiu da UTI, a gente foi atrás de um geneticista, porque a gente ainda não tinha um diagnóstico, né? E quando a gente fez o exame, o geneticista falou assim pra mim e pro meu marido, olha, o que ela tem é muito raro, né? Ele nem tinha pacientes ainda com aquele diagnóstico. Então, vocês vão ter que estudar. Ele falou, você vai ter que estudar, você vai ter que ir atrás de informação, porque você vai ter que falar pros médicos o que a sua filha tem. Olha que absurdo, né? Você pensa uma coisa dessa, né? Porque a gente vai no médico buscando respostas, né? Sim, e aí eu ia ter que responder. Sim. Então, eu fiquei assim, olhei pro meu marido e falei, meu Deus, e agora? E foi o que eu fiz. Eu fui atrás e eu não encontrava absolutamente nada. Tudo que eu encontrava no Google era, assim, muito trágico, como sempre, né? O Google, ele não tem, assim, não tem filtro. Então, você encontra de tudo. Mas nada atualizado. E aí, a gente foi atrás, o geneticista me ajudou, me mandou alguns artigos que ele tinha, enfim. Tudo em inglês, outro desafio que tive que traduzir tudo pro português pra entender. Até que eu encontrei um grupo no Facebook de crianças do mundo com a mesma síndrome da minha filha. E eu pude me conectar com essas pessoas. E aí, me veio na cabeça a ideia de criar um Instagram pra ela. pra poder compartilhar a história dela, né, com as pessoas e pra que outras famílias me encontrassem. Porque... Porque da outras mães... Sim, porque a gente, assim, se sente muito sozinho quando a gente recebe um diagnóstico. E eu falei, não, mas eu não encontrei ninguém, então eu quero que aquelas pessoas me encontrem. E aí, eu fiz o Instagram dela, coloquei lá a síndrome que ela tem e fui postando. E aí, foi aparecendo as pessoas, outras mães. Aqui no Brasil, a gente já tem, em média, acho que em torno de umas sete mães com o mesmo diagnóstico. Além de outras crianças que têm uma alteração genética semelhante no mesmo cromossomo que a minha filha. Então, hoje, eu estou inserida num grupo que a gente chama de Associação 9P. A gente tá criando essa associação. Já criou, ela já existe, né. Ela foi idealizada pela Grace e outras mães desse grupo. E eu faço parte disso e sou muito grata por fazer parte disso. Onde a gente procura ajudar outras mães a conversar sobre diagnóstico. Sobre lidar com as dificuldades da maternidade atípica. E é, assim, extremamente prazeroso viver isso, viver essa maternidade. E eu amo, né. É cheia de tabus e descobertas. Descobertas, mas eu amo, amo ser mãe da Johanna e sou muito grata pela minha filha. E a gente não muda nada dessa história, né. É, você sabe exatamente como é. A gente não muda nada dessa história porque a gente entende que nós somos capazes e nós podemos ajudar muitas pessoas. Isso que você faz, Milena, é lindo, é inspirador, é importantíssimo, né. Quando você entende a importância de ser encontrada, né. De poder ajudar. Porque aquela tua angústia que você viveu numa primeira, segunda, terceira consulta lá com o geneticista que diz assim, olha, mãe, corra atrás. Você sai destruída de uma consulta dessa. Eu sei do que você tá falando, a gente já passou por isso. A gente já passou por isso. E é muito difícil, né. Então, assim, não adianta a gente falar que o caminho é só flores, porque não é. É realmente um desafio todos os dias. Mas eu digo que eles nos ensinam, os nossos filhos especiais, a ser pessoas melhores todos os dias. Eu acho que é isso. A gente não aprende a ser mãe e a ser pai. A gente aprende a ser ser humano melhor. E poder ajudar outras pessoas a não ter tanta dúvida, não ter tanto medo, né. A conseguir deitar e dormir e poder inspirar outras famílias. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Gente, dá pra fazer mais um programa Elas falando só sobre esse assunto maravilhoso. Dá pra fazer alguns programas. Dá pra fazer alguns programas, né. Dá. Então, se vocês ainda não conhecem essa história maravilhosa, por favor, né. Agora a gente já vai deixar os contatos aqui, né. Sigam, divulguem. Porque é muito importante a gente poder levar histórias com a da Milena, né. Uma mulher maravilhosa, empreendedora, mãe, esposa, filha, tá. Eu conheço todas essas versões da Milena e me orgulho muito da mulher que tá aqui sentada hoje junto comigo. Muito obrigada por esse momento. Agradeço. E, Mi, deixa o teu contato. Onde que as pessoas acham essa mulher maravilhosa? Vamos lá, então. Então, pra encontrar a Milena, corretora de imóveis, vocês podem me procurar no Instagram. Eu tô mudando o meu perfil pra profissional, então é só colocar lá o meu arroba Milena Meira, Milena com dois L's. Vocês vão me encontrar. Ou o próprio perfil da Atlântico Sul Imóveis, arroba Atlântico Sul Imóveis, underline. Vocês encontram o nosso Instagram e através deles vocês podem solicitar o meu serviço ou uma reunião, uma conversa comigo. Bem tranquilo. A Milena, mãe, mãe atípica, né, se quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, trabalho porque é um trabalho, né, como mãe atípica e conversar um pouquinho, né, se você é mãe, tem um diagnóstico, quer conversar, a gente tá aí pra isso, pra essa rede de apoio. É só colocar também no Instagram o arroba Yoyo, que é Y-O-Y-O-H, underline Raquel, que vocês vão encontrar, Yohana Raquel e eu que administro. Então, pode mandar uma mensagem no direct e a gente conversa por lá. Ai, que delícia. Que lindo. Nossa, Mi, você já deixou uma história de vida, assim, muitas mensagens de inspiração pra todos, né? Mas eu imagino que você tenha uma dica em especial pra deixar pras pessoas que nos acompanham. É a dica que mais me acompanhou durante... Eu entrei na fase adulta, vamos dizer assim, né, com todos esses desafios de... Com o meu pai, com a minha filha, com a imobiliária. Que é a frase é a seguinte. Encontre o tesouro na sua dor. Porque toda dor que a gente passa tem um tesouro escondido. Algo pra gente aprender, algo pra gente evoluir, pra gente como ser humano. Então, a gente só amadurece e a gente só aperfeiçoa o nosso caráter nas dificuldades. Sem elas, a gente estaciona. Então, eu sou muito grata por todas as dificuldades, todos os desafios que já apareceram no meu caminho. Tenho muito pra aprender, tenho muito pra melhorar como pessoa, como mãe, como empresária. Mas sou grata e isso foi o que me fez, assim, seguir adiante. Encontrar o tesouro na dor. Essa seria a minha dica. Pandemia tá aí, né? Dificuldades estão aí. E todo mundo tem uma dor, mas toda dor tem um tesouro. Me, olha... Você me deixa sem palavras pra encerrar o programa Elas, assim. Porque são... Muitas pessoas passam por aqui, né? Nós vamos completar dois anos de programa Elas, graças a Deus. Gratidão por isso. Mas... Isso que você fala agora, de todas as entrevistas, foi a primeira pessoa que falou com essas palavras. Gostei muito disso. Vou robertilhar e, claro, colocar a autora dessa frase. Mas achei maravilhoso porque é bem isso. Eu acho que em todos os momentos de dificuldade, momentos de alegria, de dificuldade, a gente aprende. A gente tem que saber extrair tudo isso. Saber como administrar isso e tirar... Fazer do limão a limonada. Exatamente. Exatamente. Então, que lindo, que lindo, minha. Obrigada, obrigada por essa oportunidade. Obrigada por esse momento, por você deixar o ioi e vir pra cá. E deixar o imobiliário, deixar tudo isso que você é como mulher e contar, compartilhar a tua história linda com todo mundo que nos acompanha. Gratidão. Eu que agradeço por poder participar do programa Elas. A nossa gratidão a você que acompanha toda sexta-feira o nosso programa. E não esqueça, curta, comenta, compartilha e divulga essa história maravilhosa. E eu espero você na próxima sexta-feira.